e o pessoal hoje eu vou estar ensinando vocês aqui ó como tá fazendo super adubo adubo feito com esterco esse adubo aqui pessoal ele vai ficar mais forte do que você aplicando ele ele diretamente assim na hora isso aqui é esterco de cavalo o esterco de cavalo ele é mais fraco pessoal como vou estar utilizando para futíferas em vaso o mais recomendado é você começar com esse aqui ó por que pessoal porque ele não é tão agressivo quanto esterco de vaca de galinha é de cabra esses outros tipos de esterco então a gente vai é bem simples um vídeo rápido fazer aqui com você é bem simples mesmo é mata-boi já era vocês vão pegar vai adicionar num balde aqui tudo isso aqui ó esse daqui é osso de boi e a gente vai fazer farinha de osso já fiz um vídeo também ensinando e esse aqui pessoal esse saco aqui é que a gente pega com esse aqui né a gente vai pegar com a mão então você é bem simples você já pega esse esterco aqui ó vou estar colocando ele aqui dentro no feijar e em seguida pessoal o que a gente vai fazer a gente vai encher de água até aqui em cima você vai encher de água e vai deixar aqui por 48 horas pessoal é o tempo para ele fermentar ficar bem forte mesmo e você tá conseguindo aí regar essas plantas só esse baldezinho aqui ó vai gerar mais de 15 litros de adubo você vai conseguir tá dissolvendo aí em 15 litros de 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 adubo então o que é que você vai fazer você vai encher de água beleza eu vou completar aqui de água vou pegar água e já volto pronto pessoal já encheu ó o que é que você vai fazer pessoal você vai deixar aqui depois de um tempo você vai vir aqui sempre vai vai tá mexendo depois de um tempo isso aqui vai se soltar tudo vai ficar só o bagaço e essa água aqui ela vai ficar bem escura mesmo beleza depois que tiver bem escura que tivesse passado 48 horas teve 24 horas tem pessoas que já usa beleza você vai estar já podendo tá usando essa água aqui já nas suas plantas e é rápido isso aqui para fermentar é muito rápido pessoal muito rápido mesmo você sabe que tem gente que utiliza a bosta do 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 boi da vaca do cavalo para fazer até gás combustível e tudo a cor já já mudando então você vai estar deixando aí ó beleza e depois disso aí você já pode tá fazendo a rega nas suas plantas é daqui a dois dias eu vou tá fazendo outro vídeo o vídeo é adubando as plantas com isso aqui então você fica ligado aí para você é não perder